Bom dia, galera. Beleza? Boa segunda hora pra todo mundo aí. Excelente início de semana a todos. Semana já começou aqui. A dona Carolina dando uma olhada em toda a planilha de cursos aqui. A nossa meta é diminuir isso aí pelo menos em 30%. Bom, aqui, como eu disse, bom dia. Eu disse pra você que esse mês a gente teve alguns imprevistos. Panela, curso, prazo, remédios, muitos remédios. Bom, galera, queria agradecer a todo mundo ontem pela força ali nos comentários do vídeo. Realmente foi um negócio traumatizante ali. Não tem muito o que falar, cara. Não tem muito o que falar sobre aquilo. Nossa, beleza. Vamos começar esse dia. Vai, bora. Olha que lindo. Olha aqui, tá aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Papaizinho. Hoje a gente tá contando com a ajuda de uma pessoa pra organizar e limpar essa casa aqui. Que engraçado. Pera aí, pera aí, filhão. Vai. Olha, filho. Cadê? Vamos ver o seu dentinho, filho. Cadê? Cadê o dentinho do Pedro? Tá saindo, ó. Vixe, das saídas de cima até feio. Bom, vamos ver se essa adega chega hoje. A gente consegue limpar essa mesa aqui também. Amor, ó. Olha o que eu tô fazendo, amor. Será que vai? Será que vai? É uma academia. Será que vai? Será? Acho muito improvável, hein? Mas vamos tentar, né? Vai, bora. Galera, pesado o combo aqui agora. Vamos lá. Ó, queria agradecer a galera da Winfones aqui. O Felipe que trouxe esses parceiros pra ele, a Bala entrou em contato comigo também aqui. Então eu acabei fazendo uma negociação com eles, que eu fiz um upgrade aqui, tanto do celular quanto do relógio. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês tão vendo, a galera pergunta bastante, isso daqui é um iPhone 13 Pro Max que tá filmando, tá? Eu uso pra caramba, isso aqui é meu trabalho, tá? Então todos os dias eu uso muito celular e pra mim conta muito qualidade de imagem e estabilização. Beleza. Faria sentido eu trocar pro iPhone 14, que é o que eu tenho na mão aqui? Cara, não. Esse celular aí é muito bom. Só que esse daqui, ele tem uma qualidade de imagem ainda melhor e ainda mais estabilidade. Então o que é estabilidade? Eu tô filmando aqui assim, aí ele tá filmando exatamente esse quadro. O que que o iPhone ele faz? Na verdade, ele tá filmando esse quadro inteiro. Na verdade, ele tá filmando um quadro muito maior e mostrando um quadro muito menor. Por quê? Porque se eu faço isso, eu posso fazer isso aqui e a imagem não fica tremida. Ele só pega e vai readequando esse outro quadrado dentro de um quadrado muito maior. Não, tem até vídeos de comparação, né? O 13 ele faz assim um pouquinho ainda. O 14 ele consegue estabilizar. Então, diretamente, teremos imagens melhores, tá? E, cara, o negócio que eu uso muito é o Apple Watch. Então, isso aqui, vocês sabem, por conta do meu AVC lá, eu tenho que ficar monitorando toda hora os meus sinais vitais. E esse daqui, ele, inclusive, ele consegue ver temperatura corporal. Então, é muito legal. Vamos abrir, vai, vamos ver. Essa parte é sempre legal. Ah, vem também a tomadinha, tá? Quando você compra a tomada Xing, Xing e fio Xing... Carregador, Xing e fio Xing, ele estraga a bateria do celular. Você destrói a bateria do celular, tá? É verdade isso. É verdade, porque o Lucas tinha um celular que ele carregava nesse carregador e eu tinha o mesmo celular. O meu ficou 100% e o dele diminuiu. O meu caiu pra 90%. Olha que legal, ó. Nossa, que bonito, né? Caramba, olha a apresentação, que animal, né? O meu era um série 4. Esse eu acho que é um série 8. Nossa. Bonito, né? Mudaram algumas coisas. Nossa, que bonito aqui, né? Lindo. Olha lá. Pera aí. A Carol já queria abrir tudo. E ainda bem que eu não aviso, né? Deve ficar brava. Ah, eu queria mostrar pra galera, velho. Eu quero dividir isso aqui. Isso aqui é outra coisa, cara. É osso, viu, cara? Esse negócio de... Esse momento que eu tô vivendo agora é muito difícil, cara. Sabe por quê? É difícil, assim. Não tem nada difícil nesse momento, ó. Mas é muito difícil de compartilhar e mostrar isso. Eu tenho muito pé no chão, tá ligado? Eu tenho muito pezinho no chão ali, velho. Então eu sei que isso aqui é sonho de muita gente também. Assim como o carro que eu tô na garagem lá, filha. E isso tudo tá acontecendo na minha vida nesse exato momento. E eu sou extremamente grato. Mas não imaginem que isso aqui, pra mim, é tudo normal, tá? É que isso aqui é uma facilidade pro meu trabalho. Então as marcas, como aqui, o Winfone, procuram os influenciadores. Então tudo isso aqui tá acontecendo graças ao meu trabalho. Mas respeito muito e não achem que eu penso que tudo isso aqui é normal. Eu dou muito valor pra tudo isso aqui. Bom, vamos lá, amor. Aqui. Pode puxar? Pode. Ó. Olha, vem o outro aqui também. Que bonito. Vamos ver? Aí cai o negócio. Vamos ver. Nossa, ele é gigante. Nossa, ele é enorme. Ai, que lindo, amor. É pra lá. Nossa, não tem culpa. Não tem culpa, você não quer ir até. Fala, esse é... Que lindo. Ai, amor, eu quero um prato também. Olha que legal. Nossa, é bonito, hein? Nossa, é bonito. Então, seguinte. Isso aqui custa muitos dinheiros, tá? Só que... Isso aqui custa muitos, muitos dinheiros. Entra lá, no site da Apple lá. Tipo assim, o preço... Ó, o preço que eu tô falando, não é na sua propaganda. É que o preço do cara é bom mesmo, tá? Então... Não, o bom é poder fazer o upgrade também, né? É, então, exato. Você dá o seu celular e troca. Isso que é legal dos Apples, né? Então, assim, esse celular que tá me gravando agora, ele tem muito valor ainda, tá? Então, quando você vai fazendo upgrade... Quando você deixa... Demora, assim, sei lá. Eu tô no 13. Eu esperei o 14, 15, 16. Vou trocar pelo 17. Esse daqui já tá muito mais desvalorizado. Mas quando eu troco o 13 Pro Max por um 14 Pro Max, eu não perco tanto dinheiro e tô sempre com o mais atual, né? É o que os ricos fazem com o carro, geralmente. O cara compra o carro um zero, fica dois anos, perde de laços 30%, dá de entrada e pega, pum, outro zero. Ele nunca sabe o que é uma manutenção, ele não sabe o que é um perrengue com o carro, não sabe nada. Bom, eu gostei da cor. Eu achei muito bonito também. Cadê? Vamos ver isso aqui. Como é que abre isso aqui, amor? Nossa, eu acho que o volume... Como chama, amor? Fone? Não, é... Isso aqui, amor, que sai o volume... É melhor. Falante. Nossa, olha o botãozinho. Olha aqui, ó. O que é que ele vem aqui? Por sério. Olha, ó. Sério, olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui serve pra qualquer um que tem uma loja e venda qualquer tipo de produto, cara. Principalmente se os produtos for seus, só tem uma fábrica, cara. Olha a qualidade da embalagem, cara. Olha como é bonita a apresentação do produto, entendeu? Olha isso. Vocês viram tudo isso aqui? Olha como o negócio abriu. Ó, ó, ó. Olha os desenhos. É tudo bonito, né? Eu tenho que tirar o chapéu pra Apple mesmo. E aí, como é que abre esse negócio, né? Cara, elogia e não sabe abrir. É da pulseira. Aqui. Eu não queria rasgar, amor. Não tem o que fazer, amor. Eu acho que tem que rasgar. Tem que rasgar, será? Tem. Ah, eu não queria rasgar. Não. Vamos lá. Boa, amor. Então... Nossa, que lindo. Lindo, né? Nossa, que relógio bonito. Nossa, amor, mas você não é grande? É porque o Lucas, ele tem uma mão fora do meu irmão, né? É. Ó, a minha mão é grande, olha a dele. Olha a diferença. Assim, ó. Olha a diferença, gente. E a minha é grande, é maior do que todas as mulheres. Vai. E aí? Não sei como é que é. É assim? Eu nunca lembro como é que é. Pode falar. Carol achou que ia ficar muito exagerada. Eu achei muito louco. Deixa eu ver, cara, que liga esse negócio. Será que não tem que carregar? Aí, ó. Ah, eu gostei, amor. Era até mais bonito, né? Eu achei muito louco. É, vai ter que fazer a configuração. É, a configuração. Binga. Ah, mas daí eu vou fazer com esse daqui agora ou faço já com o novo? É. Ah, é com o novo, né? Ah, então, mas o problema é que esse novo aqui, ele não tem um... Vamos abrir aqui. Ah, inclusive é isso que você tem que resolver também, né? Então, ó. A gente vem aqui agora. Vamos ver o que tem. Hum, de cor. Você sabe? Não faço a melhor ideia. Eles mandam a cor disponível. É, é o que tem. É o que tem. Ah, é preto também. É, é bonitinho. Bonito. Ou é roxo, amor? Deixa eu ver. Vai, Lucas. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Pode puxar, amor. Pode puxar. Coisa maravilhosa. Nossa. Deixa eu só ver se é preto ou roxo. Não, é preto. É preto. É preto. Ótimo. É preto. Legal. Como que um negocinho tão pequeno desse daqui é tão violento mesmo? Tão bom. Só que eu tô muito play agora. Ó, entendam, tá? Isso aqui, velho, é porque eu sou influenciador e tem vários benefícios, entendeu? E trabalha com isso. É, velho, entendeu? Não vai, não fica se comparando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que daí agora você vai olhar pro seu celular e falar, o celular não é bom. Eu acho que é bom. É. Mas beleza. É isso aqui, galera. Agora eu tô montado nos Apples aqui, ó. Muito bom. Alô? Ó. Beleza. É isso, galera. Depois eu ligo aqui e mostro pra vocês, tá? Bora começar o dia que eu tô atrasado. Beijo, amor. Fui, fui. Beijo no traseiro. Eu trasei já. Eu trasei, eu trasei e bora correr. Eu tenho muita dificuldade em ter as coisas. Real, eu tenho muita dificuldade em ter as coisas. Cara, eu odeio arrogância. Eu odeio prepotência. Cara, eu tenho uma birra enorme com o cara que tem as coisas e acha que é melhor que os outros. Então, eu tenho muita dificuldade, inclusive, até mostrar isso. Então, eu tentei mostrar da forma mais real e orgânica e o que for possível pra vocês, mas por favor, não me tirem de playboy otário, velho. Por favor, tá? Eu não sou essa pessoa. Eu odeio essa pessoa, aliás. Vou fazer um cordão. Caramba, o caminhoneiro aqui. Full emotion drive aqui. Eu achei que era um Gol Turbo. Só pra você ter ideia do jeito que ele apareceu aqui atrás, velho. Ele deu uma costurada, a gente ia na turbina. Eu falei, caramba. Calma, amigão. Vamos todos chegar aqui. Aqui não adianta, velho. Marginal não adianta você ter pressa, velho. Só vai no ritmo aqui e já era. Hoje a gente tá indo pro outro lado, galera. Geralmente, a gente vai lá pro lado direito da minha casa, que é Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. E pra esse lado aqui, a gente vem da Marginal Pinheiros pra Marginal Tietê. A gente já tá na Marginal Tietê agora. Aqui a gente vai pro aeroporto internacional de São Paulo. Aqui a gente vai pra Dutra. Aqui a gente vai pra Ayrton Senna, que vai acabar indo lá pro Rio de Janeiro. É isso, velho. Mano, os caras tão muito emotion drive, velho. O cara tão costurado. Agora, olha isso, o cara embutido aqui, meu. Os caras tão muito loucos, velho. Não adianta, velho. Não adianta, galera. Bom, cheguei aqui com uma loja parceira da Autosupra. A gente vai fazer algumas coisas já de mudança no carro. Tô extremamente ansioso por isso. Eu não sei qual será o resultado. Eu acho que vai ficar muito bonito. Eu já fiz uma escolha na parte traseira do carro que não é uma escolha que ninguém aconselhou. Mas isso pra mim não é novidade. Eu já tomei essas decisões ali de fazer coisas fora da caixa em outros projetos e deu muito certo. Espero que continue dando certo aqui. Vamos ver o resultado final depois de todas as transformações. Mas tô muito contente de conseguir trazer esse conteúdo pra Autosupra aqui. É um conteúdo que eu acho que vai ser bem diferenciado. Tem muito potencial. E assim vai ficar um daqueles carros que no final a galera vai olhar e vai falar Meu, que prisão, velho. Que animal, velho. Fico feliz de ter acompanhado isso acontecendo aqui. E, cara, eu quero mostrar pro máximo de pessoas possíveis, cara. Bora. Sonhos. Sonhos sendo construídos. Bom, esse farol da BN Nova é muito bonito, velho. Gente, olha que lindo. Essa é a Nova Nova. É muito cabulosa. Linda. É a tela na Nova. Nossa, o tamanho da tela do carro. Mas também vale trezentos e tantos mil, velho. Muito dinheiro. Olha o tamanho da tela. Caraca, que animal. É linda. É linda, linda, linda. Feliz pra caramba, velho. Pô, mano. Pô, tem um tiramomida ali lá? Tô escutando o carro acelerando. Pô, mas tem um valor. Ah, é a Kombi, velho. Que da hora. Que da hora. É turbo? É turbo? É mesmo? Que da hora, velho. Nossa, e não dá nada, velho. Originalzinha. Que louco, velho. Intercluder, tudo? Tá sem intercluder, tá com pressionização. Que da hora. Que da hora. Que louco, velho. Eu tava escutando o carro aqui, eu falei, não é possível, mano. Olha que legal, velho. Tá aí, ó. Tomar um **** de uma Kombi 100% original por fora. Nossa, certeza, velho. Olha lá. Ainda dá uns toques em bags aí. Tá louco. Valeu, irmão, tamo junto. Fica com Deus aí. Bom, galera, saindo aqui, vamos parar a auto super agora. Vou ficar sem a BMW durante uma semana. Beleza. E que tal o conforto agora de andar nessa altura? É gostoso, fala aí. Nossa, delicioso. Tô falando? É, como eu tô montando um carro, vou comprar um carro e deixar 100% original. É isso. Não, tem que ter uma lasanha e um carro 100% original. Deixa eu mostrar essa obra fantástica de engenharia aqui, ó. Que legal. Onde ele termina? É pra fatiar o ônibus, entendeu? O ônibus vem bem rápido. Ele vai ser fatiado aqui, ó. E assim, mano, qual a chance de tirar essas linhas de transmissão zero? O tamanho disso aqui, cara? Nota... Porque essa é zero, mas tem que ser exato. E mesmo se eles quisessem vir pra frente, não dá porque já tem esse outro aqui, ó. É fura-fila esse negócio aqui? É. Nossa senhora. Que beleza. Parabéns, São Paulo. Muito bom. Bom, já viemos aqui direto pra padaria. Nossa, tô enjoadazca aí mexendo no celular ali. Enquanto eu tô esperando o meu prato ficar pronto aqui, a Carol falou que finalmente a Vega chegou. Ela falou que vai filmar, vamos ver. Finalmente chegou essa adega aqui. Bora desmontar e guardar os vinhos. Bom, galera, tá aí nossos vinhos. Que chique! Sou apaixonada em vinhos. Isso daqui é um sonho. Pode parecer um sonho pequeno, mas é um sonho. Muito feliz. Agora, quando tiver uma comemoração, a gente tem vinho pra tomar. Adorei. Olha aí, ó. Como ficou lindo. O almoço do dia, franguinho, fritinhas, arroz e o feijãozinho. Coisa linda. Os caras inventam uns negócios. Os caras inventam uns negócios. Seria isso aqui, ó. Croaçonho. Nossa Senhora. 19 bilhões de calorias aqui. Vamos ver. Hoje eu tenho a expectativa de ir pra academia. Vamos ver se vai acontecer. Eu acho muito improvável, mas... Já anotei aqui quanto eu gastei. Caramba, agora começou a chover em São Paulo. Galera, essa semana eu vou soltar um vídeo extra, tá? Do Excel para iniciantes. Eu vi que algumas pessoas comentaram no vídeo que existem aplicativos, tal. Que a galera prefere usar aplicativo. Cara, por que eu tô querendo fazer no Excel? Pra mostrar pra galera que no Excel é possível, tá? É possível você mesmo desenvolver no Excel. E é bom, nesse comecinho, agora só pra galera que não tenha o hábito de colocar ali todos os seus gastos e tudo mais. Apurar as suas finanças. É legal você fazer esse trabalho braçal agora inicial. Porque você passa a entender tudo. Você vai entender direitinho o que é custo. Qual é o tipo de custo. Custo fixo, custo variável. Cara, quais são as entradas. O que é centro de custo, tudo mais. Por isso que eu quero fazer no Excel agora. Porque vai ser um beabá. O cara que depois, se ele quiser migrar pra um aplicativo de celular, alguma coisa assim, que é muito mais fácil de fato, o preenchimento, ele vai entender o que ele tá fazendo, tá? Então tem um trabalho anterior, tá? Agora não é hora de ter menos trabalho. É justamente o contrário. Agora é hora de ter bastante trabalho pra entender tudo, aprender, pra depois sim você conseguir economizar os caminhos. Pronto, cara. Esse vídeo tava muito sério. Eu acho melhor botar uma coisa mais recreativa aqui. Por isso que eu pedi pro Gordo chegar junto. O Gordo está no carro atrás aqui. Exatamente a dois centímetros do up do martelo. Vai, Gordo. Eu quero ver se corra agora no arroz ruim aqui. Pronto, ele vai. Olha lá. É o Gordo, velho. O Gordo é o Gordo, velho. Eu amo o Gordinho, velho. Gosto muito sacanear ele e não gosto de ser sacaneado com o Victor. Gordinho. Cara, que má sorte, hein? Você viu? E aí? Pô, o Rosbícker te falou quanto veio? Quanto veio? Não posso falar. É, eu quero saber, velho. Mas foi triste. Triste? Triste. Aquele dinamômetro, ele é carrasco? Não, não. Não é quando é possível. Ah, é possível. Não, tá ruim. Muito? Muito. Muito? Triste. Não muito ruim também, mas é ruim. Que triste, velho. O que foi, Gordinho? Que horas são? Nossa. Você tá boy pra caralho. Não, o meu é novo, mas não é de boy. Ah, desculpa, velho. Ó. Ah, falando. Isso aqui é ruim. Esse bagulho é de boy, hein, velho. Mas a Carol falou que foi um ponto, velho. Ela falou que isso aqui é um pouco até demais. É grande essa. Um pouco exagerado. Já começa a entrar naquele território de... Tá ligado? É, então. Eu tenho um pouco de receio. Crise, crise. Crise, crise. Eu tô em crise. Tá beleza. Você tá velho. Não, é. Exato. Eu posso estar em crise, tá ligado? Eu, eu, se eu tinha, tá assim, crise ia ser ruim. É, exato. Apesar de tudo, eu tenho 10 anos mesmo. Exato. Pô, calma, velho. A gente não precisa de tantos detalhes assim. Mas ficou bonita essa C63 aqui, né? Por nada, não, hein? Vem, pode vir. Filipe flipou aqui, assim. Eu não sei nem o que falar, velho. Vocês vão ver aí, logo mais no canal, lá. É, coisas que só acontecem na Autosuper e só acontecem através desse cara aqui, ó. Esse louco, esse nóio aí, ó. Bolinho? Caraca, é um bolinho de verdade? Olha só que delícia. Caraca, bolinho mesmo, velho. Aqui, ó, custou 20 reais, velho. Caramba, velho. Um bom de cenoura. Um pouquinho, um padrão de futebol. Coisa boa. Desculpa, mano. Olha que buzina esquisita. Ué, vocês vão ver em breve. Vocês vão ver, velho. Eu não sei. Eu sabia que não ia rolar a academia. Já são mais de 6 horas da tarde e a gente tá gravando lista ainda. Tem porrada de coisa pra gravar ainda. Eu sabia. Não adianta, velho. Pra eu conseguir na academia, tem que ser de manhã. Tem que acordar e ir. Mas tem que ser muito cedo. Então, e daí como é que faz pra acordar cedo? Tem que dormir cedo. E como é que dorme? Preciso mudar isso na minha vida, né? Preciso mudar isso na minha vida. Acabamos de gravar ali os listas 10. Amanhã tem mais. Já são quase 8 horas da noite agora. Tirei o relógio pra não machucar ele. Agora, quando os negócios são novos, você fica meio cuidando, né? Super zelo e tal. Eu tirei pra não machucar em nada o que a gente tava fazendo aqui. A gente deu uma leve arrumada aqui na oficina. E, cara, tem um negócio ali que eu não posso mostrar pra vocês. A gente vai mostrar isso no Auto Super aqui. Talvez mais um sonho se concretize. Mas pra sonho se concretizar, muita coisa tem que acontecer, né? São loucuras de Auto Super que acabam surgindo na nossa vida. Se o lance do celular e o relógio é uma loucura por ser um influenciador de tal, essas coisas. Tem outras coisas que acontecem com o carro que é o nosso sonho, a nossa paixão aqui. Que acontecem por via da Auto Super. Então, vamos ver, cara. Tomara que dê certo. Eu não gostaria que o Felipe tivesse que se desfazer do sonho dele. Pra que esse sonho pudesse se tornar realidade. Mas eu entendo também que o canal, ele vive disso, né? De sonhos irem embora pra chegarem novos sonhos e contarem novas histórias do canal. Mas, de verdade, eu gostaria muito que a gente pudesse manter alguns desses sonhos aqui. E poder levar com a gente, né? Pra vida. Não rolou academia, mas tudo bem. Vou pra casa agora. Vou tomar um banho pra encher meu pequeno de beijo. Encher minha mulher de beijo. E ficar lá em paz. Beleza? Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Obrigado por tudo.